Fala aí galera, suavidade, vídeo novo iniciando por aqui, se você não é inscrito me dá aquela moral, se inscreve aqui embaixo, tô aqui ó com os comédia aqui ó, só fala merda, meus brother aqui que vão tá amanhã, meus camaradas, meus parceiros que vão tá amanhã na live, amanhã que horas, duas da tarde a gente vai tá live comentando aqui sobre o Arnold Classic Ohio, esse daqui ó, vai tá ali do lado, vai comentar, só fazendo uma broderagem, você vai fazer broderagem, mas enfim galera, o Lucão vai mandar broderagem pra nós, mas agora, amanhã duas horas aqui no canal então ó, vai ter a live pesadíssima aí, cola lá com a gente, só comentário pesado junto com a galera aqui da Ironberg, fechou? E hoje já rolou a pesagem por lá, e se liga aí, Javoris que gravou e colocou lá nos seus stories, vamos dar uma olhada aí. E aí galera, peso batido, 229 libras de roupa, tava só de camiseta e calça, então no Olímpia a gente bateu 222 libras de blusa, camiseta e calça, e dessa vez 229 de camiseta e calça, então vamos subir mais pesado. É isso aí galera, peso batido tanto pra Javoris quanto pra Ramon, agora é só subir amanhã e dar show, e se você chegou até aqui, me dá aquela moral, se inscreve aqui embaixo, porque aqui você fica por dentro de tudo que rola no mundo da Marona, e um grande abraço, Javoris. E aí